Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o 14º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores da minha coluna, procura a playlist intitulada Diálogos Clandestinos, confira os vídeos, compartilhe com quem você ama, dê um like, se inscreva no nosso canal e fortaleça a nossa luta. E hoje, dia 29 de janeiro, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. É um dia de resistência, é um dia de luta, é um dia para colocarmos os nossos corpos, as nossas histórias em evidência para exigirmos direitos, para conquistarmos direitos. O direito à vida, o direito à empregabilidade, o direito a sermos respeitadas, respeitades e respeitados, o direito a sermos tratadas, tratades e tratados, como cidadãs e cidadãos. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Eu tenho 49 anos, eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher transgênera e lésbica, sapatona convicta. E isso é importante para a gente refletir sobre a diferença entre identidade de gênero, o modo como eu me identifico, me expresso na sociedade, e a orientação sexual, que é para onde o meu afeto e o meu desejo se orientam. Eu sempre me relacionei afetiva e sexualmente com mulheres, eu sou uma mulher e sou lésbica. E eu também sou engenheira, sou engenheira química formada pela Unicamp. E durante 21 anos, eu tive a felicidade de trabalhar como professora na educação formal, lecionando no ensino médio e no ensino superior de engenharias. E no início de 2017, eu deixei as salas de aula para me dedicar à educação popular, atuando como educadora no curso de formação feminista de promotoras legais populares. E também passei a integrar a banda Clandestinas, uma banda de rock, feminista e LGBT. E com a participação da banda Clandestinas em eventos de música feminista, eu pude, aos poucos, ir aprendendo mais sobre a montagem dos palcos, sobre a dinâmica de um show, sobre a produção de um evento. O que aumentou o meu interesse em trabalhar no backstage. No entanto, mesmo com a minha formação acadêmica, com a experiência que eu já vinha ganhando nos palcos da música independente, com o meu potencial de aprendizagem e, principalmente, com a minha dedicação, mesmo assim, as chances de eu atuar num palco profissional eram muito pequenas, por eu ser uma mulher transgênera. Daí a grande importância das ações afirmativas. Foi quando o cantor Johnny Hooker e a sua produtora Erika Colasso decidiram dar oportunidade a uma pessoa transgênera, mesmo que ela não tivesse ainda uma experiência em palcos profissionais, que eu pude realizar esse sonho, integrar uma equipe técnica de um grande artista. E hoje eu sou uma profissional do backstage. Trabalho como hold em palcos, em grandes eventos, em grandes festivais, acompanhando o Johnny Hooker e a orquestra Jabaquara. É um grande sonho que eu pude realizar sendo uma mulher transgênera e lésbica graças a uma ação afirmativa. Toda semana, no final da minha coluna, eu deixo uma sugestão para nós ouvirmos as canções de uma artista ou de uma banda composta por mulheres ou pessoas LGBT e a mais. Como hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, eu vou deixar como sugestão a banda Clandestinas, a banda da qual eu faço parte, onde eu toco contra macho, onde eu também canto, onde eu também sou compositora. Ouçam as canções da banda Clandestinas. E hoje mesmo, nós lançamos um videoclipe, um curta-metragem, com a direção de Júlia Zulian, e que ficou muito bapho. Então, eu vou deixar para vocês agora, para encerrar a nossa coluna, um trechinho do videoclipe da canção Nenhuma a Menos. Um grande beijo a todas, todes e todos. Nosso feminismo é para, mana, mina, mona, branca, negra, índia, etara, bi, sapatã. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.